Quem é que hoje em dia tem condições de deixar o carro encostado na oficina por muito tempo? Difícil, né? O bom é saber que isso não é mais problema, já que o serviço de reparo rápido é uma realidade e, inclusive, está se espalhando bem rápido pelo país. Para quem não sabe, já é possível resolver riscos ralados e amassados até mesmo em casa. A oficina móvel, no caso, é o serviço delivery, que tem facilitado a vida de muita gente. Mas como o setor de reparação automotiva é um nicho que não para de evoluir, até porque precisa acompanhar o ritmo acelerado da indústria, já pintou mais uma novidade na área. Agora, de olho em quem procura praticidade, mas não tem condições de solicitar o serviço em casa, seja por falta de espaço ou até por restrições de prédios e condomínios. Com toda a inovação que a diz que é para ou não para, desenvolvemos o FR Box. O FR Box também é móvel, mas ele fica fixo numa unidade e você tem condição de levar o teu carro e aguardar numa sala esperando o serviço no teu carro. Informação interessante é que esse modelo fixo já está disponível dentro das lojas Carglass e empresas parceiras em todo o território nacional. A exemplo da viatura móvel, esse espaço de trabalho batizado FR Box é uma oficina de alta tecnologia, que conta com todo o ferramental necessário para atender a demanda dos serviços de funilaria e pintura. E o melhor, tudo é feito num período de tempo possível de encaixar na rotina, bem mais fácil que nos velhos tempos. Cada reparo tem a sua particularidade, né? A média de um reparo pequeno é no máximo em duas horas. Agora, se você tiver que recuperar uma porta, recuperar um paralama que amassou e tal, leva um pouco mais de tempo. E o caminho para orçar o serviço também é prático. Dá para fazer tudo direto pelo aplicativo. É só baixar a ferramenta na plataforma específica de cada smartphone para resolver essa parte sem sair de casa. Tudo é feito de maneira bem simples, eletronicamente, até mesmo o próprio agendamento do serviço. Todo um processo inovador, ele vem de uma necessidade. Uma tendência hoje é o negócio, né? Então, ele está sendo expandido em nível nacional. O nicho de mercado é muito grande. A necessidade do pequeno reparo é muito grande. Porque o brasileiro, você sabe, é apaixonado por automóvel. Ele quer o carro dele sempre bonito. E um trabalho bem feito. Então, antes que reparo, ela desenvolveu um processo realmente para fazer um bom trabalho, fazer uma boa repintura, tentar chegar no máximo da ajuste de cor no próprio carro. Então, a gente tem um diferencial muito grande, tanto dentro da viatura como do UFR Box. Música 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 Música